E aí galera, mais um... Ih rapaz, a entrada é pra vida. Melo, Melo. Oi. Tu lembrou de gravar o track do Guilherme? Meeeeeeira. Puta que pariu. Tá de sacanagem, é sério? Foi uma loucura de gravar o track do Guilherme. Será que tu esqueceu de gravar o track? Esse tempo todo, mano, ele tava aqui, falando com a gente. É por isso que, porra, eu tava vendo esses últimos episódios aí e tal. Só tava vocês três aí. Você achou estranho quando o Melo pediu pro André fazer ícone só de nós três, né? Vocês esqueceram ninguém completamente, principalmente você, Mel. E aí, rapaz, que é isso? E aí seu playground, cara? Tá bom explicar, né? Pro público que deve tá maluco. Explicar, mano? Por quê? Mentira, não tem explicação não. Ó, tem um novo membro, Guilherme. Cê é presente, Guilherme. Cê é presente. Ah, eu sou o Guilherme. Prazer. Cê é, eu tô puto ainda com a culpa. Cê é esqueceu da minha track. O que vai mudar? O que vai mudar? Sabe todas essas analogias que a gente fez durante seis meses, dez meses, quinze anos, joga no lixo. E agora tem um membro a mais. Sim. Agora é uma nova hora, uma nova era de analogias. Sim. Agora é só analogia de quatro, hein, apesar. Só analogia de quatro. Só as melhores analogias de quatro. Inclusive, esse poderia ser o nome do episódio, Mel? Sim, analogia de quatro. Episódio vinte e um, analogia de quatro? Analogia de quem? Esse poderia ser um ótimo patrocinador. Cara, a gente tem uma lista de patrocinadores, né? Tabacarias, tá em top 1. Tu já falou das tabacarias, só tô ligado, só tô ligado. Mano, pode ser patrocinado por uma marca de arroz, eu não conheço nenhum canal que é patrocinado por arroz, mano. Cara, ia ser muito zica, mano. Esse vídeo é patrocinado pelo... Não, não vou falar. Eu não sou bobo de fazer propaganda de graça. Como você tem consideração, mano? Eu implorando, mano, patrocinando pela Chefchips desde o início das minhas lives. Mas é, galera, o Guilherme, mais um participante aí do Playground. É isso aí, rapaziada. Pra quem é das antigas. É, então... Isso que eu ia falar. O Guilherme, a gente não adicionou o Guilherme aleatoriamente. O Guilherme é um cara das antigas das nossas criações de conteúdo. É, eu já tô até tenso porque se considerar o Guilherme no cânone da obra, tá ligado? Sim. Eu sou o participante que entrou por último. Sim. Tá ligado? Eu já tô até vendo. Puta, eu vou voltar a ser estagiário, tá ligado? Sim. Pô, faz três dias que eu parei de... Fazer meu café, né? É, foda, mano. É foda. Oh, Jesus. Fim que a velha tá pescando. Eu não tô precisando atenção em nada no jogo, realmente. Comprar... Comprar... Comprar breja do Trojan, né? É. Oiiii. Trojan, você... Trojan dá um oi pra mostrar que tá vivo. A pergunta é de um milhão de dólares. Meu Deus, mano. Oh, hush. Trojan, você está vivo. Oh, da luta é de quatro aí. Ai, oh. O bicho tava simplesmente na posição que Napoleão perdeu a guerra. Mano, eu tô... Pobre, você é o Ericsson, mano. Olha isso aqui. Eu tenho três de altura, mano. Ah, a joelha, mano. Ah, a joelha, mano. Ah, a joelha, mano. Ah, a joelha, mano. Ah, clube, 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 clube. Que Deus. Que Deus sobe. Você tá vivendo do playground. Mano, por que que eu sou gigante, velho? É, você tem mais ou menos a altura que você tem. Caralho, eu sou assim? WTF? Você é assim? Cadê? Oh-s. Chocolate. Ah, sim. Vai. Sim. OK. Eu vou fixar. Tome o tubão, tome o tubão Guilherme, você conseguiria nos explicar o que tá acontecendo nessa cena? Você é o que tá aqui desde o início da série? Tem gente que montou o microfone aqui Ah, é complicado Ah, 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 ah Que isso, Eduardo? Isso é ofensivo, cara Horas espelhadas Meu Deus O Torgé, ele superou horas iguais Horas espelhadas Sim, agora eu tenho as horas quase iguais Que é um minuto antes das horas iguais e as horas espelhadas também Eu vejo todas Eu só vi essa casa aí da casa monstro Cara, eu ia falar, velho, muito casa monstro Cara, igualzinho, tipo, as janelinhas lá, tipo, os olhos e os amantes Ela malha? A casa velha A casa monstro Caralho, é isso aí, Guilherme Seja bem-vindo a esse universo Do nada assim Eu vou mandar um link pra você Fred faz bear Fred faz bear Eu vou mandar o link desse episódio pro Ericsson quando ele sair Eu vou pedir pra ele explicar o que tá acontecendo Minha mente tem que explicar Minha mente tem que explicar Cinematografia, tá? Toma Olha, a gente pode usar também esse episódio como uma entrevista do Guilherme Guilherme, quais são os seus objetivos dentro da empresa? Mano, eu... Assim, eu tenho vários objetivos, mas agora Depois de começar esse episódio Eu vi que meu objetivo principal É xingar o Aglomel Por ele ter esquecido ainda a porra da track Eu ainda não estou conformado com essa porra Faz sentido E por que você se candidatou a essa vaga? Meu Deus Quantos acidentes de carro esse desgraçado vai se meter até o final do jogo? Caralho, mano, o Eduardo falou diretamente comigo Eu já tenho dois, três na conta, na verdade Eu tenho um paranoia Ah tá, era pro HALLOWING primordial influences Copywriting Episodio 5 O jogo tem 6 Mel, coxa Speedrun, eu vou precisar aqui os melhores truques Para Speedrun de Holloway Out of 4 Holloway, Speedrun 10, branco, sem drip 1, Holloway, 2, Holloway 3, Holloway Cara, não, esse é mais uma piada O Trogene odeia a roupa do Holloway Cara, é muito horrível Ele usa cotoveleira, mãe Vai estudar ele, tá no ensino fundamental O Dido, odeio ele Mate ele, atira Atira Se taca da ponte O recorde de Holloway que é 35 minutos O que você tá fazendo, mano? Cara, eu sou muito ruim, velho Avança aí, velho Como é que eu tô fazendo aqui? Perendo um tempo engraçado Nossa, mano Vai, faz wall clipping, tá ligado? Tu atravessa as paredes e cai no local certo Não tem que ser só pular nenhuma, não, rapaz Não, o negócio é pular mesmo E entender Ah, aí, eu não tô entendendo Ó, tamo É até isso aí, rapaz Tamo eu e o Gordox preso, né? Por que você tá preso? Por que a gente clonou no cartão Sério, precisa de algum? A gente precisa explicar por que o meu tá preso, mano Nossa, cara, o motion blur nesse jogo me pega um pouco É verdade, não dá pra desativar, né? E aí, Gordox, me dá um beijinho A gente sempre fala que faz muito tempo desde a última gravação Mas nesse caso faz muito tempo desde a última gravação Faz um mês, velho Faz um inteiro mês Na última gravação o Guilherme não era nascido É verdade É verdade, é verdade É porque vocês não sabem que o Guilherme é um filho meu com o Trojan, né? Isso é verdade É isso, porra Daí, isso junta na teoria do filho do Trojan Retira o que você disse Retira, retira O mundo não pode saber, o mundo não pode saber Esse moleque simplesmente não existe Eu não vou falar com você Eu não vou falar com você Eu não vou falar com ele Eu não vou falar com ele Eu não vou falar com ele Qual a foda, mano? O Barry tá muito tristinho, velho Nossa Tá mesmo, o Barry Bateu, bateu, bateu Caralho, mano Eis que no seu copo de cavalinho branco tinha uma bala É um óbvio Eu que sabotei o copo dessa pílula Que isso? Uma bala boa, uma bala que bateu Caraca, a cara dela é bizarra, mano Alis Isso, mano Uau Uau Volte para as cilindras! Foda-se! O cara tá todo bizarro, mano. Aí, Mel, tu viu a notícia de que o Max Payne vai receber remake? Eu vi, mano. E agora você vai poder pagar 300 reais por mais bugs? Sim, velho. Cara, era o que eu queria, mano. Incrível. Vou pegar uma página do chão. Ah, mano. Liga a luz, liga a luz. Não, Mel, calma. Sem speedrun agora. Presta atenção. Presta atenção dos lados. Vai que tem garrafa de café ali, ó. Tô falando, irmão. Isso é a coisa mais importante do jogo, Guilherme. Só isso. Só café. Soca, soca, soca. Meu Deus. Só café. Café, Ziz? Café, Ziz? Ah, mano. Tem que aprender com um projanto essa habilidade, né? Tem que aproveitar a cada segundo, mano. O Guilherme, o Guilherme, ele tá com uma pranchetinha fazendo anotações. Sim. O que ele falou? Não, o que ele falou? Eu sou médio estagiário aqui, entendeu? Apesar de eu ser das antigas e tal, eu tenho que ser... É quando você sai do emprego e volta, só que você volta numa posição pior. Exato. Exatamente. Você foi demitido. Não, o Guilherme, a gente não sabia que o Guilherme tava trabalhando. O Guilherme. O Guilherme. O Guilherme. Os caras me tiraram da academia e deram uma arma, mano. Estados Unidos é muito massa. O Guilherme. O Guilherme. Da época que achavam que branco era uma boa cor pra um computador. Nossa. Caraca. Eduardo. Metade dessa frase eu fiquei... Meus olhos ficaram... O que o Eduardo vai falar, mano? Só falo coisas... Verdade. Nos PC era branco. Só falo coisas. Cara, pior que eu quase comprei um... Um gabinete branco. O meu PC. Recentemente? Uhum, recentemente. Tipo, só que ia ser um antigo, tá ligado? Ah, entendi. É que tipo assim, se eles tivessem esse tipo de gabinete hoje e de monitor, acho que eles dariam um jeito no lance dele ficar amarelo, né? Sim. É, eu espero. Vocês sabem, tipo, por que que acontece isso? Tipo, não faço ideia do por que que tá amarelando. É, eu vou perguntar pro Erickson, ele deve saber. É, esperma. É, no caso de vocês também, né? É, não é foda. Ah, então. Uff, achei que era o único. É, o meu monitor era preto, inclusive. Cara... Muitos vi... Muitos vi de Pokémon, né, Eduardo? Caralho. Ai, eu tô usando demais, mano. Muita burra. Caralho, o que que é isso? É, Coca-Cola. Ah, lembra o que a gente falou? A gente vai usar isso aqui, ó. Nossa, sim! A gente falou. Pior que a gente realmente falou disso, a gente até xingou o jogo. Sim, nós fizeram toda essa área pra nada, mano. Cadê o cafezinho, pai? É, cadê o café dessa horta? Ai, tá faltando, mano. Ó o caminhão da Coca-Cola ali, véi. Caralho. Dan 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 dan. Nossa. Os corfos malditos, véi. Opa, opa, oi. Tá maluco, tá maluco. Que que é isso aqui? Aquele motion blur deu twin, mano. Eu não tô muito acostumado e tal com esse jogo. O labirinto já vai começar a atacar daqui a pouco. Possível. Se prepare, cara. No combate esse jogo é maluco, pô. É maluco, cara. É o Alan Wake do crime hediondo. Alan Wake do crime... Olha. Caralho, caralho. Caralho. Por quê? Impossível. Impossível. Caralho, o Guilherme é muito zica, pô. Tá o Guilherme jogando? Caralho, que porra. O Guilherme tá jogando? Não, não, é o Mel. Ah, só o Mel mesmo. Por que o Guilherme é zica? Que ele... Que ele falou na língua dos corvos ali atrás. Sim. Caralho, talvez esteja meio doido. O meio me pega um pouco, né? Ó, isso... Cara, isso aqui vai dar uma bosta, hein, rapaz. Você não vai confiar? É, você tá no final de banho de novo? A série não passou já? É verdade, mano. Pô, não é zero banho, né, véi? É verdade. Night Springs? O que é isso tudo? É uma brincadeira que nós tínhamos. A primeira bola foi a inspiração original da TV show. Essa cidade pode ir embora. Toma. Ah tá. Uma coisa aí, Guilherme. O Alan Wake em si, ele não é um protagonista de ação. Então, ele não tem pique pra correr. Sim. Ele pula, ele tá fudido. Ele é um bosta. Ele é um escritor, cara. Sim. É tipo... Bota nós aí nessa situação. Ai, caralho. Isso aí seria ainda pior. Isso aqui é pior. Isso aqui é pior. Aí, ó. Caralho, mano. Ó. Ah, mano. Porra, velho. A menstruação no bagulho aqui, velho. Tá em choque. Tá em choque. É, tá em choque Alan Wake. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Eu perdi a história desse jogo faz tempo já. Cara. É isso aí. É isso aí. É muito bom. Guilherme, você tá no mesmo patamar que a gente. Caralho. E aí, a gente tá jogando isso aqui há uns meses já. Pra mim é... O que tá rolando aí é tipo... Não. Suave. É tipo, o cara aponta lanternas. Os bicho brilham. Sim. É louco. É incrível. Caralho. Eu entendo muito bem o que acontece isso quando aponta uma lanterna, mas... Tipo, eu tô entendendo. Que isso? Os cara é o diabo. Ah, não. É inimigo mesmo. O cara... É um civil ali. Tipo, meu Deus. Meu Deus. Mas o Alan Wake, como é uma pessoa... Olha, que porra é essa? Foi mostrado esse caminhão. Mas eu não sabia que ele ia se mover. Aí. Usei minha arma especial. Eu sei que era um... Eu sei que aquele carro era com esses pequenos bichão de um mês que a gente viu o carro. Uma pração de 70, mas eu sei que era só um carro. Ai. Né. Caralho. Ai. Ai, me doce, me doce. Que a foda, Alan Wake sendo enquadrado pelos Black Blocks. Caralho. Esse... Esse crossover eu não esperava, mano. É assim. É assim. É assim. O Black Blocks não é o nome dos cara que tá aí quebrado. Tá. Que eu tivesse falado o nome de um grupo, sei lá. Não, sim. Que não são os Black Blocks. Como você pode ver, outro dia tem uma responsabilidade com as suas falas, mano. Mesmo localizado o homem se importa. Sim. Mas... Mas... Mas ele tem uma arma especial, o Retiro, né. É. Nossa. É muito poderosa. Dito pelo Pedro como sendo o Ctrl Z da vida real. É o Ctrl Z da vida real. Sim. Você vai logo e retira. Não deixa ninguém saber, mas... Se você chegar no tribunal e falar, retiro formalmente. Formalmente. Você não disse mais, tá ligado? Você não disse mais. Não. Nossa senhora. Meu Deus. Nossa senhora. E joga flare. Tô cego. Eu tô maluco. Desculpa, rapaziada. Eu tô maluco. Cara, esse jogo é uma loucura. Eu tô entendendo vários lados. Eu tô atirando. Guilherme, eu elenquei esse jogo como o pior jogo pra você ver no escuro. Porque o jogo, ele vai da escuridão pra luz muito rápido. Você vai ficar cego. Caralho. Minha barriga tá toda arreviada. Caralho. Eu vou até apagar a luz aqui do quarto. Pra ter uma imensão maior. Guilherme cego. E deixa o jogo em tela cheia. Nossa. Beleza. Não faz isso. Ó. Olha o desvio. Olha o desvio. Tá tipo de speedrunning. Ó o louco. É o iPhone, né mano? Ela protege. Caralho. É o iPhone, né mano? Caralho. Caralho. Porra. Toma. É das outras vezes que tu teve um aliado ou ele era um bosta ou ele morreu, né? Então eu espero que ela tenha um bom destino. Diz muito sobre esse jogo, velho. Caralho. Toma. É melhor o aliado morrer do que o Barry, né? Nossa, cara. O Barry é um peso morto. Ponto. Sim. Guilherme. O Barry é o cara do colete vermelho. Sim. Meu Deus. Caralho. Ele vai bater na van. Ele vai bater na van. Eita. Caralho. Ó. 10 cenas de ação. Não, cara. Isso aqui... Qual que é o nome do filme? É Hardboil? Não é? Hardboil. Foda. Fervura máxima. Inclusive tem o Cine Park de Hardboil. Sim. Vejam no canal. Incrível. Muito bravo. Nossa, aqui que tá o bagulho. Nossa, sim. Show. Incrível. Ah, esse cenário é bem aberto. Será que não tem uma segunda? Tô sentindo. Tipo, isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Parece que simplesmente terminar o jogo. Ah, tu foda-se. Não, será que se você pega o bagulho e morre antes de um checkpoint, você tem que pegar de novo? Acho que tem que pegar de novo. Puta que lixo. Merda bosta cu. É um jogo muito ruim isso daí. Como é que é que eu pinto? O outro já me imitando eu no quarto lá. Quando eu aprendi todos os palavrões no mesmo dia. Você é só repetindo, você só se comunicava assim. Sim. Pinto cocoliche com meu filho. Aí meus amigos, meu Deus. Ele tem o poder. Ele é tão radical. Ele fala. Ele está falando que não devemos. É o Shingas. É o Shingas. É o Shingas. Vamos lá, rapaz. Que fala o que, irmão? Alan Wake é machista, mano. Ele criou seu próprio caminho. O Alan Wake é tudo de errado que tem. Sim, mano. Uma das séries anteriores do canal era Mad Max e o Mad Max tem mais moralidade para Alan Wake. controlado pelo Mel. Impossível. 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 Pô. Na principal quest do Trojan na outra série era matar Inocente, cara. um pouco de fome. Calma aí. Morte de fome. Cílio. Ah, ufa. Melhorou. Ufa. Eu ia falar, o maior Shingas do Dourado. Todo resto é side quest. O jogo inteiro é uma side quest. Ai, caralho. É, tem um maluco atrás de você. Agora são dois malucos. Tem. Tem alguns malucos. Caralho, tu vai morrer já. Nossa. Toma, toma. Gastei muito. Vem, vem. Pô, o cara é bom nas balas, Guilherme. O cara é uma bala. Ah, não. Ele sobreviveu, velho. Aff, mano. E aí, cadê a Tia Zona? É que o Guilherme realmente ficou emocionado. Pô, aqui era perfeito pra escalar, mano. Joguinho de papinho. Eu paguei as luzes agora e a imersão tá com. Uma escada ali, pô. Ah, não quero, Eduardo. Eu quero café, mano. Mas é uma low wake. A low wake é um bosta. Ah, tá. Aí, ó. Oh, my God. Cara, a Fire Gun é a melhor arma desse jogo. A Fire Gun é brabo. Cara, cadê essa mulher, mano? Pelo amor de Deus. Ah, ela tá ali. Ah, tá, pô. Eu tô indo aí, gente. Ah, vai ver. Essa área era extra? Acho que era. É só pra... Nossa. Infirantes? Level Design is my passion, mano. Olha isso aqui. Bravo. Dá uma cagadinha aqui, pô. Eu te criei. Ó, quantos minutos tu tá de episódio? Aquilo ali é uma referência a Bully. É verdade? Eu não sei. Não faço ideia. Nossa. Tu não sabia, pô. Só um exagerado aqui. O primeiro tu pode ver o tempo no OBS. Depois eu vou começar a cronometragem. Vinte e quatro minutos. Acabou o episódio. Não, não. Calma, calma. Guilherme, você quer terminar o episódio? Nossa, é verdade. Acabou o episódio. Eu não consigo. Filha da... Que tu tá pra... Tchau. 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 Vai se tratar da droga, Tchau, 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 tchau. Rasbou-me, rasbou-me, rasbou-me... Tem todos e mais.